O legal de você ser o melhor do mundo é que o seu nome vira sinônimo de um monte de coisas. E principalmente, no caso do Pelé, de futebol. Então não trabalha para ser bom, trabalha para ser o melhor do mundo. Você consegue, é só ter estratégia e mentalidade. Olha que legal, Pelé Soccer. Dá um orgulho isso, dá um orgulho. Olha que legal aqui. A gente está em frente à Melissa. Aqui, no complexo da Disney, tem uma empresa brasileira. A gente já viu Pelé, agora tem a Melissa. Melissa é uma empresa de 79 e que começou a internacionalizar em 83, eu acho. Muito bacana. Muito bom ver uma empresa brasileira aqui. Muito legal. É a gente, né? A gente já viu esse negócio.